Oi gente, vim aqui mostrar pra vocês que coisa mais linda estão as microflownops, gente, que gracinha que elas estão. Pra quem acompanha aí, sabe que elas chegaram aqui com alguns probleminhas, né, nas raízes, né, aí eu troquei de vasos, separei as mudas, tá tudo aí no canal, gente, e agora eu vim mostrando pra vocês, gente, a importância da paciência de cultivar orquídea, né, olha só, agora que a gente vai ver, olha que coisa linda, tá essa haste, olha que coisa linda, tá linda, né, hoje foi dia delas levar uma rega caprichada, lavar as folhinhas, né, aproveitei que hoje tá um sol gostoso de manhã, dei uma regada boa, lavei as folhinhas dela, olha que gracinha, gente, olha, as hastes, as flores, todas elas estão com hastes, ó, aqui, essa aqui tá com uma hastezinha aqui, ó, a do Enzo tá aqui com uma haste também bonita, olha só que linda, coisa, gente, olha isso aqui, gente, isso aqui é coisa do Enzo, gente, olha isso, ele botou a plaquinha aqui, Enops, ele mesmo escreveu, gente, ele mesmo furou, ele mesmo escreveu, e aqui, ele colocou aqui, Enzo, Antônio, o resto do Antônio ficou aqui em cima, gente, é muito bonitinho, eu vou guardar essa plaquinha aqui, vou mostrar isso pra ele quando ele crescer, ele mesmo fez, gente, ele que tem que colocar o nome da orquídea, né, gente, como ele não sabe falar o nome da orquídea que ele acha difícil, que é uma falenopsis, ele fala Enopsis, que é mais fácil pra ele, né, então ele já identificou e botou o nome dele aqui, porque e ele tá sempre aqui, vem aqui dar carinho pra ela, ver se as flores já estão se formando, fica toda alegre, mas então, gente, é isso que eu queria mostrar pra vocês, que a paciência é tudo no cultivo da orquídea, né, porque eu troquei o substrato, eu, elas foram, é, mudada de lugar, trocou substrato, isso tudo levou muito tempo até que elas se adaptassem, né, tudo com muita paciência, sem pressa, e olha agora como que elas estão lindas, e todas as as quatro vingaram, né, então, é, o cuidado que eu tenho com elas, gente, eu já tenho até vídeo aí no canal, é esse que eu falei agora, é rega, lava as folhas uma vez por semana, né, quando tá um tempo assim bom, igual hoje, adubação é uma colherinha pequenininha de café de torta de mamona, bem pequenininha, aqui, ó, no cantinho do vaso, tá, isso de três em três meses, tá, quando eu vejo necessidade, se eu vejo alguma, algum, algum intruso aqui, eu já faço uma aplicaçãozinha de óleo de ninho, tá, os cuidados que eu tenho com elas, são esses, tá, e elas estão muito bonitinhas, então, é a primeira floração, né, pra vocês verem que desde quando elas chegaram, é, pra primeira floração delas aqui comigo, demorou, então, é por isso, gente, que eu falo, cultivar orquídea é paciência, tá, é só ter paciência, que, às vezes, a pessoa planta uma orquídea e fala pra mim, Rose, tem duas semanas que eu plantei a minha orquídea e ainda não tem nada, gente, duas semanas não é nada, às vezes, a planta, ela reage muito rápido, mas, às vezes, não, ela demora, né, então, cultivar orquídea é paciência, tão lindas, né, gente, eu reguei aqui as meninas e tá com aguinha aqui, ó, tá vendo, aguinha parada aqui na folha aqui, ó, isso aqui, isso tudo não pode ficar, tá, tem vídeo aí no canal, essa aguinha tem que ser, tem que ser virada, tem que tirar, tá, tem que vir com o algodãozinho aqui, se a aguinha tiver parada aqui, seca esse miolinho, tá, só tô repassando isso, tá bom, gente, mas tem aí já no canal, eu já falei sobre isso, então, eu só queria mostrar pra vocês, pra quem tá acompanhando, a coisa fofa que tá os pendãozinhos, né, as florzinhas vai ser uma gracinha, tá bom, gente, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, pra mim, tá, se inscreve aqui no canal, falou, beijo!